É DJ Molina que tá no comando dessa porra hein Putaria não para Aquecimento ritmado pra todas piranhas hein Ó escuta aí piranha Segue essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucidão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ganhei na loteria, tô rico pra caralho Vou comer todas buceta, vou descarregar meu saco Tu vai sentar na cabeça, rasgada, rachada Tu vai sentar na cabeça, rasgada É bate e volta, é bate e volta, é bate e volta Dentro da xochota, é bate e volta, é bate e volta Não mexe que ele tá gostando, cuidado com o bicho que o bicho te pega Ela vai xericando na pica Esse é Didi Molina, caralho, só lança brava Ó, escuta aí piranha Segue essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucidão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ganhei na loteria, tô rico pra caralho Vou comer todas as bucetas, vou descarregar meu saco Tu vai senta na cabeça, rasgada, rajada Tu vai senta na cabeça, rasgada Tem bate e volta, tem bate e volta, vai Finocente e safadinha Tu não vem falar que não Sua amiga medicina E tu tem medo do bicho papão Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não mexe que ele tá gostando Cuidado com o bicho que o bicho te pega Ganava xericando na pica Esse é Didi Molina, caralho, só lança brava Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau